Música A comissão de meio ambiente da Alerj vai fiscalizar presencialmente as obras emergenciais realizadas no canal da Barra Franca, em Saquarema, para retirar as pedras soltas que atrapalham a troca de água entre a lagoa e o mar, impedem o tráfego dos barcos e geram riscos aos pescadores e bombeiros que atuam no local. A gente vai estar pessoalmente na próxima quinta-feira, convidamos a prefeitura de Saquarema, convidamos o INEA e principalmente a Águas do Jutunaíba, na qual o seu diretor vai estar presente. Olhar em loco de fato os níveis de análise, o INEA vai tirar análise principalmente também não só das ETS, mas também do canal da Barra Franca, que a gente tem esse problema do assoreamento do canal, dar uma apanhada geral de como está esse sistema todo lagunar de Saquarema. O projeto para a construção da Barra Franca foi iniciado em 2001. Na época foi construído um mole de pedras com 150 metros de comprimento. A obra, que custou 52 milhões de reais aos cofres públicos, nunca foi concluída. O grande problema hoje que está causando risco de morte aos pescadores são as pedras que rolaram da antiga construção da Barra Franca, que não foi acabada. Ela, por estar inacabada, a força do mar jogou essas pedras para o meio do canal. E isso dificulta a navegabilidade dos pescadores que saem para o mar para ganhar seu sustento com barcos e também coloca em risco de morte os profissionais do corpo de bombeiros que fazem os socorros no mar e os profissionais da guarda marítima, o salva-mar de Saquarema da Prefeitura. A representante do Instituto Estadual do Ambiente relembrou que as obras foram paralisadas diversas vezes por determinação judicial e que a falta de conclusão do projeto gerou problemas que devem ser solucionados imediatamente. O secretário do Meio Ambiente de Saquarema também participou da audiência semipresencial e falou sobre as dificuldades enfrentadas pelos moradores da região. Pela proximidade do verão, uma vez que o município de Saquarema, como em todos a região dos lados, recebe um aporte muito grande de turistas e as nossas praias é bem conhecida de todos. Não é favorável a prática de banho para aqueles que não a conhecem, então traria muito, muito risco inicialmente a integridade física das pessoas. Essa obra hoje para a gente é essencial, então eu acho que as pessoas têm que, tipo assim, ter algo errado, vai lá ver o que está errado, mas não pode parar a obra. O deputado Gustavo Schmidt, presidente da Comissão de Meio Ambiente, disse que vai acompanhar de perto a realização das obras de caráter emergencial no canal da Barra, mas que é fundamental que o Estado busque soluções definitivas para os problemas enfrentados na região. A gente busca também, não só na lagoa de Saquarema, como também uma luta nossa já recorrente desde o início do mandato nas lagoas de Piratini e Itaipu. A gente sabe que o canal de Itaipu também é muito assoreado e a gente busca e luta sistematicamente para que a Prefeitura, o Governo do Estado e demais entidades responsáveis pelo ambiente aqui no nosso Estado façam de fato, entrem num consenso e façam de fato uma obra definitiva. Não o paliativo, que a gente sabe que o paliativo gasta dinheiro, sistematicamente a gente fica praticamente enxugando gelo, como eu bem sempre falo. Pensar na bacia hidrográfica como um todo e no sistema lagunar como um todo, que o impacto é incrível, então é muito importante essa audiência e a chamada dela como sistema lagunar.